Fala meus queridos abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano, olha essa coisinha linda que a gente vai viajar Hoje galera, Scania R520 ressocada no chão, mano Olha que top, Vanderlei é 3 eixo arqueada Mas essa V8 mano, tá lambendo o queixo no chão, meu amigo Olha que linda que ficou galera Estamos hoje com duas cargas, duas cargas né, dois rolos né galera Essa nossa cidade já tá aí e vamos para Santa Rita da Uruguaia Com 36 toneladas de bobinas e olha ó A monstrinha aí galera, vou ligar aqui Olha o Xenonzinho ali embaixo, top mano Que Scaniazinho que ficou magnérrima Muito bem meus queridos, tudo pronto, hora de levantar a âncora Ali que nós gosta mano, meter marcha Por uns mano, baixinha, baixinha, baixinha né galera Muito bem meus amigos, amantes e coleguinhas aí do canal Lucas Laia Tá acompanhando essa beleza na sua tela, mano Essa manteiga derretida de Scania aí ó Top demais Meu querido, já deixa aquele like ali ó Vai soltando um likezão para ajudar o cão Mano, brincadeira, brincadeiras à parte né Mas olha aí galera, mais um dia de viagens aqui ó No mapa EA né galera, sabe que esse mapa é do coração Nossa que mapa top, mano mas esse caminhão Mano, tá top demais galera, muito chique mano Você tá louco pai, vambora E é o seguinte galerinha, estamos aí na versão 1.44 Sempre gosto de reforçar isso né, lembrando também sempre no título tá lá as versões né 1.44 então é a nossa versãozinha dos mapas mods e caminhões mods que a gente joga aqui no EAA né galera E o que que acontece meu amigo, essas magavilhas aqui meu amigo Vai fazer parte da nossa viagem de hoje mano Que da hora que eu consegui né, graças a vo... Ai, foi erro meu, foi erro meu Ó Ave mano Chique demais cara Muito bem família, é isso aí ó Mais um dia de viagens aqui né, 200km, 189km a gente vai fazer tá 36 toneladinhas cara, essas duas bobinas hein Que que achou cara Vamos partindo aqui então, saindo de Jatai né Que manda nós aí nessa BR aí, que é o destino né, BR364 meu querido O destino a Santa Rita da Araguaia, Deus no comando e mais uma viagem pra nós aí né E hoje galera, eu quero esclarecer pra vocês alguns negócios Lembrando né, é... Sei que vocês estão curiosos aí pra saber do caminhão né, link de download e tudo mais Só reforçando você, mano, deixa eu ver, caracoles mano, ela não anda mano, ela desfila meu amigo, olha Curuzes E daí o que que acontece galera A gente... A gente... Vou manter aqui ó, no roncão da beleza ó Curuzes Aí que nós gosta mano Ui Ai cara, que a gente tá rebaixado Agora que eu vi ó Ai mas tá no talo mano, olha aí ó Tá no talo, agora a gente vai andar sempre assim ó Fazendo, fazendo risco no caminho cara Curuz papai, chama que tais Muito bem galerinha Opa, aqui já podemos ir ó Oitentinha Chama no sovaco mano, chama V8 aí galera, acelerando ó Curuz O que que acontece galera? É... Muita gente vem me falando aí que tá começando no EA agora na versão 1.44 Tá tendo alguns problemas né E por incrível que pareça Eu passei por um problema com essa Scania Lembrando tá galera Essa Scania É... É... Ela está junto Ela está junto Tá no pack de downloads aí Que eu sempre disponibilizo Que é o pack aí Que o Bob Tutoriais deixa disponível pra galera tá Vê um pack acho que 10 caminhões Não sei, todos né Scania, man Tudo mais E aí essa Scania faz parte aí desse pacote tá galera Então o link vai estar aí na descrição Tá Pra vocês aí E o que que acontece A... É... Essa LS também galera Rodoforte também muito top Vai estar aí na descrição pra vocês aí também tá Vou deixar o link pra vocês aí E vocês que curtiram essa LS zona top aí Arqueadona ó E o seguinte A galera sempre vinha se queixando né Um que outro Falando que o caminhão tava tendo um... Um problema na parte sonora né Não tava saindo som E muitas das vezes quando saia não era um som legal Saia um som Meio bagunçado né galera Então o que que acontece Quando eu fui sair com essa Scania aqui também Que eu comprei ela lá na concessionária Que eu fui viajando Tipo testar Eu sempre gosto de testar né Pra ver como é que tá Como é que vai ficar O que que é as opções de upgrade e tudo mais né E o que que acontece Ela também não tava saindo som Você ligava o caminhão né Rodava ele andava Mas não saia som Né E já teve gente com esse problema O que que eu fiz pra resolver Eu fui lá na oficina né Na garagem Não sei se é garagem ou oficina Onde você pode melhorar o caminhão né Onde você faz os seus upgrade Bota motor Bota caixa Cor né Bota uns aerofólio O que tu quiser colocar ali Ixi mamãe Que doideira ó Ah eu acho que é o farol Não Não é o farol Olha Não tinha acontecido isso aí antes não É mano Esses pequenos detalhes aí ó Olha lá que doido Eu acho Eu acho que é o xenon mano Ah que coisa cara ó Ah sacanagem hein Sabe o que essa beleza Tá passando aí na tela agora ó Uh estradinha delícia mano hein Então daí o que que você faz galera Se o caminhão que você comprou Que você quer jogar Não tá funcionando Não tá saindo som Uma dica aí pra Uh Deu ruim hein Ah mano Sacanagem ficar essa coisa branca aí ó Saiu Que doido mano PRF aí cara Não tinha blitz de PRF No mapa EA não Pelo menos eu não tinha Eu não tinha visto blitz aí ainda não cara Primeira vez que eu tô vendo blitz aí hein Voltando então galera Problema do som né O que que vocês fazem O que que vocês fazem Só ir lá na oficina e colocar um outro motor tá Escolhe um motor de uma categoria que não seja o mesmo que já veio nela Bota outro motor ó Tá funcionando Belezinha Eu uso sempre um mod de um pack de sons de motores né Que eu sempre também deixo pra vocês aí na descrição dos vídeos aí pra vocês poderem Tá baixando Muita gente me pergunta Ah Lucas onde é que você conseguiu esse ronk esse som e tal Então é um pack de sons da Steam tá galera Da comunidade da Steam aí gratuito pra baixar O link vai tá aí na descrição pra vocês aí também tá E é isso aí galera Vamos fortalecendo nós aí né Assistindo os videozão do Lucão Deixando nos comentários Já quero saber de vocês aí Anota aí pra esse conjunteira top mano O que que vocês acharam A gente sempre vai melhorando aos pouquinhos Ah mano Ah isso ó Isso aqui que é o BO mano Isso que mata nós ó Mas enfim né A gente vai na medida do possível Cara achei lindo esse conjunto Pra ficar assim Toppersons Toppersons mesmo Eu queria só mesmo que tivesse a opção de botar as faixinhas ali ó No caminhão da frente hein galera Aí ia ficar chique no último Vamos passando aqui por mineiros aqui né Salve mineiros 70 caindo no nosso destino Então muita coisa bacana galera Eu tô aprendendo com Com o pessoal que deixa as dicas aí né Que tá sempre ensinando a gente aí A melhorar cada vez mais Mas espero que essa parte do som galera Resolva pra vocês Que pra mim resolveu Simplesmente fui Troquei por um outro motor E o som voltou a funcionar normal né Caraca mano Que topzera que ficou esse conjunto Mano E eu vou falar pra vocês hein Essa carga de Ai Passei Agora já era Ai mano As vezes eu fico admirando assim Os caminhões aí ó E acabo não prestando atenção aí Mas essa carga de bobina galera Eu muito pouco carreguei esse tipo de carga hein Sendo bem sincero pra vocês Muito pouco carreguei hein E é uma carguinha simples né galera Porém pesada 36 toneladas aí De bobina Não sei do que que é essas bobinas aí Já vi já Né Os caras jogando aí Nas outras gameplays de outros canais Carregando essa bobina aí Mas eu Particularmente aí Não conheço Pra que que é essa bobina Não sei se é alumínio Se é metal Se é aço Sei que tá pesada mano 36 toneladas Essas duas aí Ó A BR aqui permite nós a 110 Mas 80 já tá mais do que suficiente Hein galera ó Tá muito bom Oitentinha E vamos desbravando Mais um pouco aí Do mapa EAA Galera Vamos pra Santa Rita da Araguaia Não fomos ainda Pra essa região aí hein 40 quilômetrozinho Fazendo agronegócio É o que gera aqui né galera Ave mano Quero muito saber de vocês A opinião aí da conjunteira aí mano Ó Esplanhazinha Top cara TR 520 mano Linda 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 Pena que A gente tá sofrendo bastante Com esses pequenos Bugzinhos Ó lá a coletadeira Atravessando a BR lá ó Que doideira mano Se não presta atenção Cara Mano tô falando que o mapa EAA É cheio de novidades galera Que legal mano Olha ela atravessou Olha aí Tem uma plaquinha ó Travessia de De máquina Que doido cara Mano Essas coisas assim que deixa Deixa o jogo bonito né cara Deixa o jogo assim Atraente Que da hora cara Ó Travessia de Vaquinhas Vamos ali fazer mais uma Entrega Portelândia Mano Essa escaneazona aqui Mano É linda demais Cara Olha E olha É na beira da estrada Galera Acho que é só no município Não vamos nem chegar E entrar dentro da cidade Aqui ó Chique Bacanizado hein O negócio é Trim mesmo hein Ó Só fazer a volta aqui Oi Eita Caracoles Mano Eu acho que eu peguei Um carro Caramba Mano Ah E eu esqueci também Que tava rebaixador Né ó Caracoles Mano Opa Nossa Nossa Vamos subir aqui Um pouco Mano Porque Caraca Já deu um dano Ali de 8% Ó Ó Foi morrendo Mas chega Ó Eu acho que é do neon Do xenon mesmo Mano É galera Ó Mais uma aí Confirmada Isso aí galerinha Guardo de vocês aí Mais uns comentários aí Né Pra dizer como é que tava aí Nosso conjunteiro Dúvidas Opiniões Né Nos comentários Muito obrigado E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau